O saldo de acidentes após o feriadão prolongado de 7 de setembro na nossa região não foi nada positivo. Na AMG 050 em Formiga, um motociclista de 20 anos, inabilitado, morreu após ser atingido por um carro. O motorista de 44 anos contou que o motociclista saiu de uma estrada vicinal e começou a atravessar o fluxo de veículos. Ainda, segundo o condutor, ele freou e buzinou, mas não conseguiu evitar a batida e atingiu a lateral esquerda da moto, que foi arremessada junto com o motociclista para fora da pista. O jovem morreu no local, ele não possuía habilitação e a moto também não estava licenciada. Na BR-262, em Bom Despacho, três pacientes e o motorista de um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Luz ficaram feridos em um acidente. O veículo transportava pacientes de hemodiálise e bateu na traseira de um caminhão. As vítimas foram socorridas por equipes de resgate e levadas a hospitais de Bom Despacho e Divinópolis, uma delas em estado grave. O motorista do caminhão não se feriu e foi liberado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal. Já no sul de Minas, o saldo foi extremamente negativo. Em números ainda não oficiais, foram pelo menos quatro mortos e 16 feridos em 13 ocorrências registradas. Em Guaxupé, dois acidentes. No primeiro, um motociclista de 42 anos morreu após colidir com o carro. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista do carro está em estado grave. No outro acidente, um homem de 37 anos ficou ferido após bater o carro na traseira de um caminhão. As causas do acidente são desconhecidas. Com o impacto da batida, o motorista do carro ficou preso às ferragens. Já na BR-265, em Coqueral, duas pessoas foram socorridas com ferimentos após um acidente entre dois carros. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, dentro do carro havia um bebê de nove meses que não teve ferimentos. Na MG-146, em Passos, uma vaca foi atropelada e morreu. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro de 53 anos contou que seguia para Passos quando, em uma curva, se deparou com um animal no meio da rodovia e não conseguiu desviar. A esposa dele, de 47 anos, ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU. O motorista não teve ferimentos. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Na MG-295, em Cambuí, um motociclista de 21 anos morreu após ser atingido por um caminhão acoplado em um reboque. O motorista do caminhão, de 52 anos, informou que perdeu o freio do veículo na descida de uma serra. Não conseguiu fazer a curva, invadiu a contramão e bateu de frente com a motocicleta. O motorista do caminhão prestou socorro ao jovem e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de álcool. Na MG-369, entre Alfenas e Campos Gerais, duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre moto e um carro. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista do carro contou que perdeu o controle em uma curva, invadiu a contramão e bateu com a motocicleta. O condutor e a passageira do veículo não tiveram ferimentos. Já o motorista da moto e um garupa tiveram diversas fraturas e foram socorridos em estado grave. Outros acidentes ainda foram registrados em Poços de Caldas, Areado, Andradas, Piranguinho e Itamogi. Em Poços de Caldas, duas ocorrências com motociclistas. Um morreu e o outro ficou ferido. Em Areado, três pessoas ficaram feridas quando o motorista de um carro teve um mau súbito e atingiu outro veículo. Em Andradas, quatro pessoas ficaram feridas após o capotamento de um carro de passeio. Em Piranguinho, um homem está internado em estado grave após bater de frente com o caminhão. Já em Itamogi, um homem morreu após bater de frente com outro carro.